E Goiás deve produzir nesta segunda safra cerca de 1,4 milhão de toneladas de sorgo. O estado é primeiro no ranking nacional de produção. A área plantada de sorgo em Goiás na safra 2023-2024 é de cerca de 430 mil hectares, um crescimento de 11,3% em relação à anterior. Rio Verde ocupa o primeiro lugar na lista de municípios goianos que apostaram na cultura nesta safrinha. De acordo com a estimativa da Conab, Goiás deve colher cerca de 1,5 milhão de toneladas de sorgo nesta segunda safra. Isso representa mais de 30% de toda a produção brasileira prevista para a safra 2023-2024, o que coloca o estado como o primeiro no ranking nacional dos estados produtores do grão. O agricultor Diogo Bressan é um dos produtores que ajudam nessas estatísticas. Na propriedade dele, em Rio Verde, o sorgo já está praticamente no ponto para ser colhido. São 170 hectares. Há oito anos, ele começou a plantar o cereal na segunda safra, intercalando com o milho. Neste ano, analisou várias situações para apostar apenas no sorgo. É, principalmente custo de produção, né? Então, sorgo é uma cultura que tem um custo de produção um pouco menor e também para fugir um pouco da questão da cigarinha no milho. A cigarinha no milho, ultimamente, tem atrapalhado bastante nós aqui. Então, optamos por aumentar a área de sorgo e também uma segurança maior na questão de produtividade. O plantio ocorreu dentro da janela produtiva, sem atrasos. No início do ciclo, houve bastante chuva, que ficaram mais escassas no decorrer do crescimento das plantas. No começo, na verdade, tivemos excesso de chuva. Então, tivemos até que fazer mais aplicações de fungicida devido ao excesso de chuva. E as últimas áreas plantadas aí faltou um pouco. No começo, tivemos um pouco de problema com lagarta. Lagarta e depois, mais do meio para o fim, mais perto da floração, pulgão. O amarelo, esse ano, teve uma pressão um pouco maior e teve que fazer uma ou duas aplicações a mais do que estava planejado. Mas, graças a Deus, conseguimos o controle for bem eficiente e conseguimos manter a lavoura no limpo. O produtor explica que vendeu parte da produção de maneira antecipada para cobrir os custos. O restante da produção vai ficar armazenado para negociações futuras. A estimativa do agricultor é de que sejam colhidas, em média, 95 sacas por hectare. Esse sorgo aqui, como foi plantado numa época mais cedo, então nós fizemos um investimento maior. Então, a gente espera colher entre 90 a 100 sacas por hectare de sorgo. Então, de média, fazenda, talvez uns 95 a gente vai tentar ver se consegue manter, devido a alta tecnologia que foi utilizada. Foram várias aplicações de fungicida, foram aumentadas as doses de adubação também. Então, eu acredito que, com relação ao ano passado, também vamos ter um acréscimo na produtividade do sorgo. Eu vejo que agora, talvez no curto prazo, a gente tenha uma queda nos preços, devido ao volume de oferta, de normal pressão de colheta. Mas eu acredito que, passando essa pressão de colheta aí, provavelmente os preços vão voltar a subir um pouco.